A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Um furgão que transportava cigarros para o município de Itapes sofreu uma tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira na IRS 717. Conforme informações, criminosos circulando o veículo Prisma Branco de placas PXX0878 de São Paulo participaram da ação. O motorista do furgão conseguiu fugir do local antes que fosse parado pelos criminosos. Após a tentativa frustrada de roubo, os criminosos fugiram em direção à BR-116. A Brigada Militar efetua buscas na região à procura dos criminosos. Em caso de informações, acione a Brigada Militar pelo fone operacional no 998729795. A vítima não ficou ferida. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Itapes, que segue investigando o caso.